se o suicida revive o momento da morte todos os dias no plano espiritual? Ela está te perguntando. Olha, essa informação, ela aparece no livro Memórias de um Suicida. Ela surge ali de maneira bastante intensa, principalmente nos capítulos 1 e 2 da primeira parte. Mas a gente não pode se abraçar com isso, mas assim, não, isso aí é obrigatório. Todo suicídio já passa por isso. O que promove a revisão da cena final é o sentimento de culpa. Então, a gente, quando faz uma besteira, a gente não fica relembrando. Ai, meu Deus, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. A gente fica lembrando, lembrando, lembrando. Quando você, por exemplo, discute com uma pessoa que você gosta muito e, de repente, sei lá, o casamento começa a ficar complicado por conta disso, vocês saem, ai, o que eu fiz, ai, eu fico lembrando, lembrando, lembrando. É uma coisa dessa natureza, só que muito mais intensa que acontece com o suicida. Então, existe sim essa tendência de que ele fique lembrando do passado. Mas a gente não pode dizer assim, isso acontece com todos eles, ele lembra o tempo todo até o ter cansado. Não, isso é uma tendência que os Espíritos trazem. É bastante típica essa circunstância, mas não pode ser entendida como uma obrigatoriedade do fenômeno da vida.